Ó Jesus querido, Senhor amado, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, Tu conheces, ó Pai, cada um, cada um, ó Pai, que existe neste mundo, de forma específica, de forma singular. Tu sabes, ó Pai, o que cada um passa, o que cada um sente, ó Pai. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Pai querido, Pai eterno, e aqui estão, ó Pai, algumas pessoas, ó Pai, que adentraram esta rede social e aqui acessaram este vídeo de oração. Pai amado, Senhor querido, Pai amado, eu não sei como elas estão nesse momento, mas, ó Pai, as situações da vida têm afligido esta pessoa, Pai. Os desafios, os problemas, Pai amado, Pai eterno, as preocupações, dentre outros fatores do aspecto financeiro, aspecto familiar, aspecto social, aspecto profissional, aspecto da saúde, dentre outros que não foram aqui citados, ó Pai, têm angustiado esta pessoa, ela se sente aflita, Pai amado, sem chão, ó Pai. E aqui ela está, ó Pai, se deparou com este vídeo de oração. Então, Senhor amado, vem visitar ela neste momento e conceder paz, ó Pai. Pai amado, concede a ela paz, a paz que só o Senhor pode dar. Dá a ela paz, Jesus, paz, 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 Senhor. Rogamos ao Senhor por paz, paz, ó Pai, paz na alma, paz no espírito, Senhor, paz interior, paz na mente, Senhor, concede paz, paz, Senhor amado. Dar a ela tua paz, a paz que fortalece, a paz que restaura, a paz que dá forças para viver, a paz que traz energia para se levantar, para se locomover, a paz que traz serenidade, a paz que traz tranquilidade, a paz que traz refrigério, a paz que traz calmaria. É a paz, a paz, a paz. Rogamos ao Senhor por paz, paz, paz. Dá a esta pessoa paz, Jesus, paz, paz. A tua palavra nos diz lá em João 14, versículo 27, a parte A. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Então a paz que vem de Ti, é a paz, ó Pai, que verdadeiramente faz efeito. Então, Senhor amado, visita esta vida agora, ó Pai, e dá ela paz, 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 Senhor, em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, nós acreditamos em Ti, ó Pai, vem com o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito de Paz, Espírito Pacificador, Espírito Apaziguador. Vem, ó Pai, nesse momento, ó Pai, e adentra a mente desta pessoa, seus pensamentos. Ó Pai, dá paz, Paz, Jesus, clamamos a Ti por paz, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, que ela está passando, essa aflição, esses desafios, ó Pai, que ela possa sentir agora, paz, 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 em nome de Jesus, Receba a paz de Deus, receba a visita do Senhor, te dando paz, creia, creia que Ele vai te tocar, que Ele está te tocando, te trazendo paz, paz, Senhor, nós pedimos essa bênção, em nome de Jesus, paz a esta pessoa, e declaramos bênção, vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.